canal literamate assinológico matemático no ar o senhor vai ter dado lá resolvendo questões de matemática básica assinológico aqui banca facap assistente educacional e assistente administrativo lembrando que vamos resolver as questões da própria assistente educacional e as cinco questões pra assistente administrativo estaremos também resolvendo aqui dependente da do número da questão foca aí no anunciado né e nas alternativas que estamos jogando desde aí deixa o seu like se inscreva no nosso canal compartilhe em seu grupo de zap com seus amigos e aproveita aí que ainda tempo de você correr atrás se caso você encontre alguma coisa é estranha ou errada para fazer o seu recurso então vamos analisar aqui para a questão questão 11 três competidores de jogos eletrônicos estão disputando uma das fases do jogo jogadores a b e c permaneceu jogando durante 5 7 e 8 minutos respectivamente o a b e c o número total de pontos marcado pelos jogadores foi diretamente proporcional ao tempo que cada um permaneceu realizando a sua jogada ao final constataram que o jogador se sozinho havia somado 12 mil pontos portanto total de pontos marcado pelos três competidores marcado pelos três competidores marcado pelos três competidores só tem uma coisa que o c ele já sabe né que o c ele sozinho ele fez 12 mil pontos como é que vai encontrar o a b e o c vamos começar pelo c levando mais um c ele não já já deu a quantidade de pontos aí então então já aproveitar o c também porque que precisa da constante saber qual foi a constante de proporcionalidade que aguarda diretamente proporcional né para saber como é que vai agir em cima dos outros dois por exemplo a gente faz aqui o a sobre 5 tem que ser igual ao b sobre o 7 e tem que ser igual ao c sobre 8 tudo isso aqui vai dar um número que a constante né só que aí acontece e eu vou pegar o número x não sei eu chamar de x e vou tomar os denominadores 5 mais 7 12 mais 8 dá 20 né dividido o tal número por 20 eu encontro a minha constante de proporcionalidade como já sei que o c ele vale 12 mil eu vou focar aqui ó focar nessa parte aqui ó tá vendo do c falar aqui que o c e o c sobre oito é igual a a constante né c sobre oito é igual a constante porque se eu pegar o c que vale 12 mil ó portanto ó o c vale 12 mil né não sabe já fala e dividir por 8 dá justamente quem é a constante e quanto que é 12 mil para dividir por 8 fazendo a continha aí você vai encontrar 1500 né 1500 então aqui eu tenho que o k o k é igual a 1500 eu achei a minha constante é isso que eu precisava dividido por 8 e deu 1500 porque 120 por 8 dá 15 e os outros dois zeros que estão faltando aqui né eu acrescento então achando isso aí eu pego o a coloco sobre 5 e igual a 1500 pego agora e faço a multiplicação a vai ser igual a 1500 multiplicado por 5 então a vai ser igual a 0 aqui 0 aqui 0 aqui depois da final 5 vezes 525 sobe 2 5 vezes 1 5 vezes 2 7 o a igual a 7 500 eu encontrei o a o valor do a tem o do c agora eu parti para encontrar de quem o do b né o do b agora o b sobre 7 é igual a quem a 1500 que é a constante vamos fazer o que a multiplicação então b vai ser igual a 1500 multiplicado por 7 b vai ser igual a 7 vezes 0 7 vezes 0 5 35 sobe 3 7 vezes 1 7 com 3 10 tem o b com 10 e 500 tem que saber o que quanto que os três juntos eles conquistaram né quantos pontos vou pegar o 12 mil que eu já tenho que é o c pega o b que eu encontrei 10.500 10.500 pega o que eu encontrei 7.500 7.500 7.500 soma os 3 lá no final dá 0 0 de novo 5 mais 5 dá 10 sobe 1 1 mais 2 dá 3 mais 7 dá 10 sobe 1 1 mais 1 dá 30 logo 30.000 pontos é o total que eles conseguiram marcar gabarito letra D 30.000 show bom então partir para a próxima questão próxima questão sumiu ali o o a chave do sistema ok aqui diz o seguinte o sistema de equações a seguir x e y são a solução são a solução aqui o sistema assim o valor que ele quer né é de x mais y será vamos lá vamos pegar aqui já de cara como eu sei que eu tenho 2x mais y igual a 21 3x menos 2y igual a 14 eu posso transformar aquele y de cima num número simétrico ao ao valor de y embaixo como? multiplicando todo mundo por 2 aí eu vou multiplicar e vou botar o resultado aqui embaixo aqui 2x vezes 2 4x 2 vezes y mais 2y 21 vezes 2 42 é o dobro repito 3x menos 2y igual a 14 e agora vou resolver o meu sistema eu vou cortar os dois simétricos pra pouco os dois aqui e vou usar o método da adição somar eu vou ter aqui 7x somando 4 mais 3 né 4 mais 3x igual a vai dar 6 vai dar 5 56 logo eu tenho que o x é igual a 56 7 vai pro lado dividindo divido por 7 x é igual a 8 encontrei o x vai encontrar o y basta agora a gente escolher uma das equações vamos escolher a de cima né se o y é positivo vamos ficar 2x só repetir aqui ó mais y igual a 21 a original né então 2 vezes x 2 vezes 8 que é o valor do x mais y é igual a 21 aqui vai dar 16 multiplicando mais y igual a 21 y vai ser igual a 21 leva o 16 por segundo membro ele vai negativo menos 16 então y vai ser igual a 5 logo ele quer o que? ele quer a soma de x mais y então eu vou ter aqui que x vale 8 y vale 5 somando aqui eu vou ter um 3 13 gabarito letra A Ed Evandro questão aí de sistema primeiro grau trabalhamos bastante no nosso canal também trabalhamos na nossa aula ao vivo acompanhando equação também falei de sistema então mais uma aí que nós acertamos para essa prova próxima questão maria de china todos os porcentagem a resposta trabalhando bastante no canal essa banca maria de china todos os meses a quantia de 2.500 já vou destacar aqui logo para dois tipos de despesas fixas da seguinte forma a metade para pagamento do aluguel a outra metade ela faz questão de colocar em uma caderneta de poupança em um determinado mês o valor do aluguel passou a ser 1.500 reais ou seja subiu né é assim para não mudar o seu orçamento maria depositou apenas o restante do valor ou seja mil reais na caderneta de poupança dessa forma o valor depositado por maria na caderneta de poupança sofreu uma redução de então aquilo é só o seguinte ela recebe 2.500 reais e ela destina a dividir para o aluguel e para o as despesas fixas né é a metade para o aluguel e a metade para as despesas então eu vou pegar o 2.500 vou dividir por 2 passando a conta da metade isso aqui tá 2 por 2 dá 1 1 vezes 2 para 2 nada abaixo 5 5 por 2 dá 2 2 vezes 2 dá 4 para 5 falta 1 abaixo 10 10 por 2 dá 5 vezes 2 dá 10 para 10 nada abaixo 0 0 para dividir por 2 dá 0 0 vezes 2 dá 0 para 0 nada então eu sei que 1.250 que vale o que a metade que ela destina para o destinava né para o aluguel e a outra metade esse mesmo valor na caderneta só que fala que aqui embaixo o aluguel aumentou para 1.500 né ela pegou 250 reais a mais e colocou no orçamento do aluguel e os 1.250 que ela botava na caderneta é que teve essa queda aqui ó o problema já dá para a gente ó de 1.000 reais quer saber o que quantos por cento que caiu o valor da caderneta então a gente vai fazer o seguinte como que nós vamos resolver essa questão vai resolver por por né por regra 3 os 1.250 que é o tal valor que foi mexido né ele era equivalente ele é equivalente ao 100% ao todo que ela tinha só que caiu mas não caiu caiu para 1.000 só que quer saber o quanto que a caderneta dela sofreu com a redução quer dizer a caderneta dela caiu 250 reais então 250 equivale a quantos por cento no caso a redução foi 250 que era 1.250 né só 1.250 se ela coloca 1.000 só então menos 1.000 aqui ó dá 2.50 isso aqui é a redução da caderneta que proposta dela ok redução e os outros 1.500 vai ser para aluguel 1.000 é 1.500 é 1.500 então aqui eu vou fazer a regra 3 vou multiplicar cruzado multiplicar em x e vou fazer o trabalho 1.250 vezes x 1.250 x igual a 250 vezes 100 eu já posso cortar aqui um zero de um lado com um do outro nessa igualdade eu vou ter o que aqui x igual a 25 vezes 100 e o 125 vai para o outro lado dividindo e eu já sei que 125 é múltiplo de 5 porque 25 vezes 4 dá 100 vezes 5 né mais 25 dá 125 então se eu dividir o 25 por 5 por 25 vai dar 1 aqui se eu dividir o 125 por 25 eu vou ter aqui 5 logo eu tenho levar para organizar lá o que me sobrou aqui x igual ó a 1 vezes o 100 ó que é 100 e embaixo eu estou 5 então x vai ser igual a 100 por 5 é igual a 20 20 por cento foi a queda da e do valor da caderneta dela e que 150 vale vale 20 por cento a alternativa item a de amor então outra questão 20 por cento é nossa nosso gabarito ou para a próxima questão sabe-se que uma equação do segundo grau x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero possui duas raízes de raízes distintas ou seja o delta é maior que zero né a maior dessas raízes é vamos reescrever a equação aqui para ficar rentinha então x ao quadrado mais x menos 20 igual a zero dá para fazer por básica dá para fazer por calcular o delta tanto mas eu posso fazer por sobre produto não tem nenhum problema ó eu tenho que achar tipo a soma é menos b sobre a né então quem é o b o b é o 1 porque aqui acompanha x então vai ficar menos 1 sobre o a quem é o a que acompanha o x ao quadrado é o 1 então menos 1 sobre 1 é menos 1 para dividir por 1 né sobre 1 é o próprio menos 1 acho que é a soma ok só lembrando que o a vale 1 que acompanha o x ao quadrado o b vale 1 também e o c ele vale menos 20 que é quem está independente ali tem x em 1 então achei a soma ali ok então já vou ter que achar algum número aqui somado com o outro número de menos 1 mas também tem que eu posso fazer posso fazer fazer o produto o produto é o que é c sobre a quem é o c é o menos 20 sobre a que é 1 vai dar o próprio menos 20 né então tem que achar aqui alguém que produto é vezes né que multiplicado pelo mesmo alguém de cima da soma dê menos 20 tá então pensar aqui vamos lá as alternativas elas ajudam? ajudam então vamos pensar por essa palavra multiplicação quem é que multiplicado por outro número ali? ali em algum lugar né vai dar menos 20 eu posso pensar no 4 menos 5 posso pensar no menos 4 no 5 certo? mas vamos lá vamos imaginar que eu bote 4 aqui e menos 5 positivo é negativo? mais negativo 4 vezes 5 dá 20 ok ok? se eu botar o 4 de novo e o menos 5 para poder somar aqui ó 4 mais menos 5 vai ficar assim ó 4 mais menos 5 eu vou ter o 4 mais vezes menos né vou ensinar dá menos 5 tenho 4 devo 5 vou pagar vou ficar devendo 1 então bateu ali logo eu já tenho as duas raízes as duas raízes elas são o 4 e o menos 5 só qual é a pergunta dele? a maior dessas raízes o menos 5 é negativo então a maior a quem? é o 4 gabarito letra C o 5 aqui ele não serve pra gente só o 4 beleza? gabarito letra sei tem 4 só o segundo grau vamos que vamos pra próxima questão próxima questão 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 15 diz o seguinte pra realizar passeios turísticos por algumas ilhas do Rio São Francisco existe dois barcos dois portos turísticos um desses barcos sai do ponto de partida realizando sua viagem com destino as ilhas a cada duas horas beleza o outro a cada três horas suponha que um domingo tem somarado as duas embarcações realizaram sua primeira viagem partindo juntas às oito horas da manhã juntinhas que horas essas duas embarcações partirão juntas novamente para levar os turistas até a ilha foram juntas ao mesmo tempo simultaneamente MMC também trabalhamos nosso canal essa banca para quem já fez concurso MMC de quem? elas parte é uma e duas e duas horas outra e três e três horas MMC 2 e 3 por quê? porque elas realizaram a partida junta oito horas oito horas para saber quando a parte parte junto de novo o MMC de dois e de três né então aqui vai ser por dois vai dar um repete o três vai ter por três vai dar um também vou multiplicar aqui ó dois vezes três dá seis então seis horas daqui a seis horas elas partirão de novo juntas logo logo oito horas da manhã mais seis horas que o MMC vai me dar o total de quatorze horas como resposta de que quatorze é a quatorze horas partirão juntas novamente gabarito letra é de novo de Evandro show uma questão de MMC trabalhando bastante no nosso canal trabalhamos nas aulas ao vivo também e quem sabe o que cai pra essa banca né e o nível que ele pede nível médio mas é um nível médio um pouquinho mais elevado é ao contrário de quem fez pra pra professor de anos iniciais educação infantil que mesmo sendo nível superior o conteúdo programático é bem parecido com o de assistente educacional e administrativo só que aqui eles além de ter alguma coisa mais digital do que pra professora ele também puxa um pouquinho mais como puxou das questões gabarito letra é mas trabalhamos isso aí estamos tranquilos estamos felizes acertamos quase todas as questões os assuntos foram caídos as dez questões acertamos basicamente nove nove questões próxima questão ele tem ela aí na estante de uma livraria estão expostos à venda quarenta livros sendo alguns de língua portuguesa e outros de matemática uma pessoa deveria adquirir todos esses livros e após uma negociação com a livraria chegou o seu valor de vinte reais por cada livro de língua portuguesa e trinta reais por cada livro de matemática esse total que essa pessoa pagou na aquisição de todos os livros foi novecentos e quarenta reais então a quantidade de livros de matemática que ela comprou foi então aqui não quer saber o valor de ele quer saber a quantidade alguém que pagou em cada livro para saber a quantidade dos livros de matemática não quer saber como cada livro sabe que ela negociou a vinte de português cada de português e trinta cada um de matemática tem quarenta no total né sendo português e matemática ali misturado ele quer saber o total a quantidade de livros de matemática aí é para fazer um um esquemazinho assim é chamado sistema sisteminha onde eu tenho um livro de português a quantidade de português somado com matemática é igual a quarenta e agora vou pegar o valor de cada livro que eu vou vender ó vai vender vinte a vinte reais cada livro de que? de português então vinte reais vezes cada livro mais trinta que é o da matemática vezes cada livro vai ser igual a quanto? o valor que ele arrecada que ele arrecadou né que ele pagou né novecentos e cinquenta pronto fiz um sisteminha aqui aqui o lado seguinte eu vou deixar aqui já armado já para poder matar a questão ó vou pegar essa essa primeira aqui ó vou isolar o m vou repetir o quarenta e vou levar o p para lá negativo m é igual a quarenta menos p ou seja a quantidade de livros de matemática é igual aos quarenta que é o total menos o de português então tem que descobrir o que é esse p o que eu posso fazer aqui substituição vou pegar agora essa segunda equação e vou transcorrer ali só substituindo né vinte e p vinte e p mais trinta vezes m que é o m olha para o lado de cá o m é igual a quarenta menos p então trinta vezes quarenta menos p ponho no parêntese porque que estava explicando o m todo e tem dois membros ali o quarenta e o menos p isso aqui tudo vai ser igual a novecentos e cinquenta repito aqui embaixo vinte e p e faça distributiva trinta multiplicando quarenta e trinta multiplicando o menos p isso aqui vai ser igual a trinta vezes quarenta três vezes quatro dá dois né tem um zero aqui do trinta e um quarenta então dois zeros acrescento aqui trinta vezes menos p menos trinta p tudo é igual a novecentos e cinquenta então aqui eu vou ter vinte e p aqui é trinta p falei trinta e botei três p trinta p falei uma coisa e fiz outra pronto aí eu vou ter que vinte e p menos trinta p dá menos dez p igual a novecentos e cinquenta menos mil duzentos já tô vendo meus negativos aqui né então menos dez p vai ser igual ao que bom novecentos chotei novecentos reais devo mil duzentos vou pagar dá os novecentos e cinquenta se eu não sei o que deu mil duzentos pago com cinquenta vou ficar devendo quanto duzentos e cinquenta se eu devo ele é negativo logo né dá pra multiplicar por menos um aqui ó mas também se multiplicasse se dividisse ali ia dar positivo não tem nenhum problema aqui deixa eu botar só de vermelho multiplicar todo mundo por menos um tá sabendo que dividindo ali do negativo dá um positivo então p vai ser igual a doiscentos e cinquenta dividido por dez corta aqui cada zero de cima de baixo cada um p é igual a vinte e cinco eu sei que tem vinte e cinco livros de português só que quer saber o que de matemática então aplica a forma aqui ó m é igual a quarenta ali por total menos os vinte e cinco de português que encontramos então m vai ser igual a quinze livros de matemática nosso gabarito é a letrinha c de curta comente e compartilha sigamos para a próxima questão questão dezessete seguinte um processo seletivo da prefeitura de petrolina foi registrado para um determinado cargo que a concorrência estava em um para cento e vinte e cinco ou seja uma vaga para cento e vinte e cinco candidatos cento e vinte e cinco disputando uma vaga qual foi o número total o número total é de candidatos escritos para esse cargo sabendo que ao todo foram oferecidas quinze vagas que é tranquilo ó um para cento e vinte e cinco candidatos quer dizer uma vaga para cada um desses se for oferecida as quinze vagas e se há de cumprir comigo que se eu multiplicar um vezes quinze eu vou ter quinze que são as quinze vagas então se é proporcional isso aqui é razão proporção você vai multiplicar o cento e vinte e cinco também por quinze para encontrar o valor a quantidade de candidatos que concorreram as quinze vagas que está perguntando pega o cento e vinte e cinco faz a continha aqui vezes quinze cinco vezes cinco vinte e cinco sobe dois cinco vezes dois dez com dois doze sobe um cinco vezes um cinco mais um seis um multiplica por cinco dá cinco por dois dá dois por um dá um somando aqui eu tenho cinco tenho sete tenho oito tenho um logo tem o que mil oitocentos e setenta e cinco é pessoas né candidatos que se escreveram para esse sertane então ele quer saber o que qual foi o número de candidatos então mil oitocentos e setenta e cinco o gabarito letra b de brasil então a questão tranquila você pode também pegar de primeiro vou fazer nessa assim o que eu gostei né que é razão de proporção então para cada uma vaga você tem vinte de candidatos para quinze vagas seria só multiplicar quinze ver é multiplicar por cento e vinte e cinco chegaria o mesmo resultado aí beleza pra próxima aí próxima questão é a questão dezoito em uma operação é a juros simples tem capital de mil e duzentos reais produzindo juros durante quatro meses há uma taxa mensal de um vírgula cinco por cento o valor do montante ao final desse período será é uma questão de juros simples e que pede montante vamos organizar aqui o que nós temos aqui então ele fala que é tem-se um capital de um e duzentos então aqui eu sei que o capital é um e duzentos produzindo juros durante quatro meses o tempo quatro meses também trabalhamos razão de proporção anterior e trabalhamos também muito muito juros simples tanto no canal aqui como também na aula ao vivo então assim acertamos razão proporção acertamos porcentagem acertamos equação segundo grau acertamos juros simples acertamos muitas chances à prova olha quem estudou com a gente se deu bem é se estudou com a gente também foi focado né nos estudos óbvios mas focado na prova se deu bem aqui aqui é uma taxa mensal de 1,5 por cento se é mensal é o mês então a taxa i é 1,5 por cento o juros ele não sabe não sabe ele não fala ele sabe mas não fala né o senhor sabe e fala o valor do montante ao final do período é ele quer saber o que? o montante mas o montante qual é a falta do montante essa aqui ó montante é igual a capital mais juros quer saber o montante tem o capital tem o juros fica preso ali então a gente vai guardar essa formulazinha para daqui a pouco nós usarmos se eu quero o montante tem o capital falta quem? o juros então eu vou usar aqui ó a falta do juros simples simples que é igual juros ou 6 sobre 100 tanto faz por ser a taxa j igual a capital que é 1.200 vezes o i que é a taxa 1,5 por cento aqui o cem embaixo vezes o tempo que é 4 meses eu já posso papocar aqui o os dois zeros do cem com os dois zeros do 1.200 que me resta essa festa para fazer a continha até mais rápido aqui ó juros é igual se eu multiplicar o 4 pelo 1,5 né 4 vezes 1 dá 4 4 vezes 1 dá 2 e 4 mais 2 não é igual a 6 mas se estiver inseguro pega aqui o 1,5 faz a continha aqui 1,5 1,5 faz a continha aqui ó 1,5 vezes 4 20 sobe 2 4 vezes 1 4 com 2 6 vírgula aqui depois a dá para ter uma casa né um algarinho então aqui também tem um algarinho dá 6 então eu vou ter aqui o 12 multiplicado por quê? por 6 que é o 4,5 logo 12 vezes 6 6 vezes 2 dá 12 sobe 1 6 vezes 1 7 com 1 6 com 1 7 72 reais é o juros então encontramos os juros 72 então aquele que é o que? o montante então o montante você vai pegar o que? usar a palavra do montante vai ficar igual montante ou a capital que é 1.200 mais dos juros que é 72 e eu tenho que encontrar aqui o montante igual a 1.272 tem que encontrar que senão não tem como falar que a alternativa está correta né? se encontrar a beleza 1,2,7,2 letra A é o nosso gabarito alterativa A 1.252 montante essa é mais uma questão de acertão e trabalhamos também com juros sim para contar juros capital e também para encontrar o montante próxima questão antes para fazer uma questão você que está assistindo está assistindo está assistindo você não deu like não hein? o pessoal ajuda aí dá o like se inscreve no canal mas tem gente aí como você que não deu like zinho e não dá like e não se inscreve não dá moral não custa nada se inscreva no canal dê o like zinho ativa o sininho não vai ficar para pagar nada sabe papai você vai te abençoar muito não seja malvado seja seja bom menino seja bom menino tá? e compartilhe também esse vídeo com o pessoal que fez a prova para ver se né é o pessoal que tem alguma dúvida uma questão a gente vai tirando aí tá? então custa nada aí e troca uma ideia sobre a prova sobre a revolução par de matemática então você que era não era bom menino boa menina que deixou o like escreveu agora você é bom menino e é boa menina eu agradeço aí e vamos para a sua questão próxima questão considere um cronômetro digital que não mostra tempo marcado separando 6 horas minutos e segundos ou seja apresenta o tempo cronometrado como forma de um número decimal portanto quantas horas minutos e segundos teremos quando o cronômetro estiver marcando 3,145 horas eee é medida de tempo aqui só uma observação que você vai ter falado assim nossa ele nem digitou ali a vírgula esses erros aqui é a editação da banca eu só repliquei da forma que a questão estava lá como estava separando essas horas os minutos aqui a banca que não botou a vírgula aqui então da forma que está lá eu digitei aqui beleza ó e segundo então vamos ao que interessa ele quer saber o que o quantas horas minutos e segundo teremos para começar três vírgula cento e quarenta e cinco horas aqui ele já fala já são três horas se eu tirar aquelas três horas vou botar aqui ó três horas se eu tirar aquelas três horas ali vai ficar o que aqui vai sobrar aqui o zero vírgula cento e quarenta e cinco horas ok eu tirei três vou subtrair aqui vai ficar mais fácil mais entendido aqui ó que eu só fiz diminuir por três são três horas né o resto é zero 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 diminuir aqui ó cinco menos zero cinco quatro menos zero quatro um menos zero um vírgula três menos três zero então zero vírgula cento e quarenta e cinco horas ok tirei os três horas esses zero vírgula cento e quarenta e cinco horas eu preciso transformar para minutos porque é menos de uma hora que eu vou ler é zero vírgula alguma coisa é menos de uma hora então agora eu vou converter com verter para minutos aí eu vou ter zero vírgula cento e quarenta e cinco horas dois eu vou multiplicar por sessenta porque cada hora equivale a 60 minutos multiplicando aqui eu vou ter o zero aqui né c vezes cinco trinta sobe três c vezes quatro vinte e quatro vinte e sete sobe dois c vezes um seis mais dois oito c vezes zero zero quanta escala de cima que ele levanta uma duas três então aqui a viva vai andar uma duas mais três ou seja oito vírgula sete minutos como eu sei que oito vírgula sete minutos vai estar quebrado eu vou tirar ali os oito minutos vou tirar ali os oito minutos então do outro lado do outro lado pegando esses oito vírgula sete minutos e retirando subtraindo por oito minutos eu vou ter sete menos zero sete oito menos oito zero zero vírgula sete minutos isso aqui equivale a menos de um minuto então agora eu preciso tomar em segundos como que eu faço isso basta multiplicar por sessenta porque o minuto tem sessenta segundos vai apertar o zero no final aqui né c vezes zero de quarenta e dois sobe quatro c vezes zero zero com quatro quatro tem só um algaritmo após a vírgula então aqui tem só um algaritmo após a vírgula então eu vou ter quarenta e dois segundos então quarenta e dois segundos logo aquele tempo ali que foi dado equivale a três horas mais oito minutos mais quarenta e dois segundos gabarito letra B B de beleza show então a questão de conversão conversão de medida de tempo você sabe que que é hora minuto segundo né então questãozinha bacana e os cuidados com as vírgulas ali ele ele deve ser muito importante porque uma vírgula no canto errado no outro aí você desgrama toda a conta show vamos pra questão número vinte preocupada com consumo de água em sua residência senhora joana verificou nos papéis da conta de água aqui no mês de dezembro foram consumidos vinte e quatro vírgula trinta e cinco metros cúbicos de água assim concluiu que nesse mês a quantidade de litros de água que foram consumidos foi igual a gente ele trabalhou uma questão igualzinha a essa só mudou um pouquinho número ali trabalhamos metros cúbicos para converter em litros igualzinho igualzinho caraca das dez foram nove acertos e que eu não falei lá né aí eu vou vou te dizer que acho que eu esqueci eu não me lembro pela primeira eu não lembro não sei que razão proporção segundo grau e qual é o primeiro grau sistema de equações primeiro grau juros simples é trabalhamos com operações o problema com as quatro operações olha basicamente acertando essa prova toda que a gente acertou tudo está no canal que a gente pode ver procura aí a playlist da banca facap você vai ver e o que ainda faltar você pode perguntar aqui fez aula ao vivo MMC também utilizamos Caio do MMC gente só uma questão que eu não errei mas na verdade a gente não eu ia dizer assim estava no edital mas não deu tempo também de trabalhar beleza mas minhas apostas aí porcentagem elas foram certeiras então aqui está em 24,35 metros cúbicos e quer transformar para litros então temos que saber o que? que 1 metro cúbico equivale a mil litros logo 24,35 metros cúbicos eu vou ter que fazer o que? se 1 vale 1.000 24 de alguma coisa eu tenho que fazer o que? multiplicar por 1.000 mas não precisa fazer aquela conta doida você vai pegar vai botar o númerozinho aqui ó a vírgula está entre o 4 e o 3 multiplicar por 1.000 como o meu tem 3 zeros eu vou aumentar o número vou andar com a vírgula para deslocar para a direita 3 vezes então está entre o 4 e o 0 4 e o 3 vai andar uma vez vai ficar entre o 3 e o 5 duas vezes opa então andou uma duas três acabou 24.350 litros isso tem gabarito? tem letra C então fizemos a correção da prova prova para assistente educacional e aqui dentro embutido também que eu vi que as 5 questões de assistente administrativo elas praticamente estavam aqui né iguaizinho só mudou a ordem fizemos a questão das duas provas a questão a correção das duas provas como fizemos da de professor educacional infantil professor de atendimento especializado educacional de anos iniciais anos finais para a matemática né então eu consegui a prova da matemática específica mas nenhuma questão aqui cabe recurso tudo está ok conforme eu vi aqui o gabarito da da banca e também fiz cada conta beleza se você gostou mais uma vez se inscreva no canal deixa o like dá uma dada na playlist dá uma dada até informática nós trabalhamos aqui e corrigimos assim trocamos ideia né trocamos os conhecimentos com a questão da prova de informática da da professor a prova de informática do assistente educacional essa eu não eu não fiz correção ou não fiz ainda beleza tudo de bom e até qualquer momento aí no plantão literamático raciocínio lógico matemático e aí e aí e aí